Falando de Vida, com o Padre Sérgio, um encontro com Deus na sua tarde. Você já ouviu um ditado que diz, na verdade mais do que um ditado, é uma frase de um poeta. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto, é realidade ou é começo de realidade. Pois bem, que nós possamos sonhar sonhos bons para o nosso país, para o nosso planeta, onde nós convivemos diariamente com tantas situações que parecem verdadeiros pesadelos, que nós tenhamos esta capacidade de sonhar. Que Deus restitua em nós esta capacidade de sonhar. Uma tarde abençoada para você, que bom estarmos juntos mais um dia. Muito obrigado por você estar aí, obrigado por você ser nosso telespectador aqui na nossa Web TV e também o nosso Falando de Vida. Divulgue, viu? Passe nas suas redes sociais, fale com os seus amigos. Se esta mensagem, ela tem feito bem a você, que você possa divulgar. Bem, nós estamos na Quaresma de São Miguel, estamos nos preparando, como São Francisco fazia, para celebrar a Festa dos Arcanjos, dia 29 de setembro. E neste caminho espiritual que nós estamos fazendo, eu me baseio no meu livro, nos Passos de Maria, onde eu tenho reflexões relativas à Nossa Senhora, para a Quaresma de Nossa Senhora, e também meditações aos anjos, como nós estamos fazendo estes dias. E nós estamos no décimo dia, e comecei falando de sonhos até mesmo, porque o tema deste dia de hoje é exatamente os anjos dos sonhos. Vamos, então, refletir um pouquinho sobre isso? O sonho, sonhar. O consciente descansa. O corpo, ele repousa, e a mente inconsciente, ela se expande. Na hora do sono, é isso que se dá. E as comunicações sutis, que são delicadas, elas, então, se apresentam. É interessante a gente perceber, que já nas tradições mais antigas, os anjos se manifestavam nos sonhos. Assim, como os dois patriarcas, eu diria assim, dois sensíveis José's, José do Egito e José de Nazaré, aquele que foi esposo de Maria, pai adotivo de Jesus. E assim também foi com um outro patriarca, Jacó. Anjos, para nos fazer sonhar, eles não precisam se manifestar no sono. Eles alimentam, ao contrário, os nossos melhores sonhos. E que sonhos são esses? Tudo que nos impulsiona, que nos leva à frente, que nos eleva, que nos tira da mesmice. Este é o papel dos anjos, esta é a atuação dos anjos. E eles vêm para nos ajudar a largar os nossos horizontes, e também nos lembrar que nós fomos criados para o alto. E que para chegar lá, talvez seja necessário remar contra a maré, enfrentar os heróides deste mundo, que são aqueles que matam sonhos. É só você conferir ali, naquele início da vida tumultuada de Jesus. Então, esses heróides que são verdadeiros destruidores de sonhos e da força da vida. E se você ajuda a alimentar os sonhos de alguém, você pode saber que algum anjo dos sonhos está por perto e co-participando também desta sua missão. Mas que ninguém confunda sonhos com devaneios. Eu não estou aqui propagando devaneios, para você, ah, sonhou com alguma coisa, ficar impressionado, ficar atemorizado. Não estou falando de devaneio. Sonhos de Deus, eles nunca alienam, mas eles tornam a realidade mais densa, menos tensa, mesmo que tenha de se enfrentar alguma tensão, como aliás aconteceu com São José. Vamos então, a palavra de Deus e aquilo que a palavra nos diz. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José então levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Veja aí que eu citei Mateus no capítulo 2, versos 13 e 14, depois peguei um pouquinho mais à frente, versos 19 a 21. Certamente José, ele só pôde receber a visita do anjo em sua vida, em seus sonhos, e perceber que se tratava verdadeiramente de um sinal divino, porque ele era alguém que cultivava uma real intimidade com Deus. E eu digo então a você, cultive esta intimidade e os anjos vão se achegar a você, trazendo as comunicações divinas de paz, de saúde, de alegria, de prosperidade, de livramento e tudo mais que você necessitar para então seguir o seu caminho e cumprir a sua missão. Vamos então pensar, meditar um pouquinho sobre isso. Você pense quais são os sonhos. Nós precisamos de pessoas que sonhem, que tenham esta capacidade de sonhar, de esperar o melhor de Deus, de cultivar a sua sensibilidade para perceber como Deus vai nos dando a direção do que fazer, como fazer, a hora, o momento de fazer. Peçamos a estes anjos neste momento. Anjos dos sonhos. Alimentai os meus sonhos, que eu não me entregue às noites sem sonhos e sem esperança daqueles que não têm fé. Fazei-me voar em vossas asas para descortinar novos horizontes e possibilidades, que eu sonhe os sonhos de Deus, dos quais sois portadores. Combatei, anjos de Deus, os anjos decaídos que matam os sonhos de quem os ouve e dos que estão por perto. Suscitai, ó anjos do Senhor, em nós, os sonhadores de todas as grandes tradições para que nos arranquem da normose, daquele senso de um normal, mas que é doenta e que sempre é possível ser diferente. visitai e restaurai os sonhos dos feridos, combalidos, dos atropelados pelos pesadelos da dura existência. que tenham novamente a capacidade de sonhar. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Fale isso aí, repita isso aí no seu coração. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero sonhar os sonhos que Deus tem para mim. Obrigado pela restauração que eu estou recebendo nesta hora. Amém. E continuando a rezar, nós então pedimos, Anjos dos sonhos, Alimentai a minha capacidade de sonhar. Anjos dos sonhos, Alimentai a minha capacidade de sonhar. Anjos dos sonhos, Alimentai a minha capacidade de sonhar. Amém. Nós estamos também pedindo, estamos fazendo a cada dia Uma ladainha aos anjos de Deus E a cada dia a gente vai fazendo a invocação Então hoje, santos anjos, rogai por nós Amigos espirituais, com quem podemos contar, rogai por nós Irmãos invisíveis, sempre a nos assistir, rogai por nós Meu companheiro na jornada, rogai por nós E você vai agora pedir pelo anjo de guarda de alguém Você vai rezar por alguém pedindo ao anjo de guarda Anjo de guarda de quem? Fale o nome desta pessoa agora Pensa nesta pessoa que está precisando de luz Talvez que está muito entristecida, pessimista Pense nesta pessoa Anjo da guarda Fale o nome dela e peça a graça Olha por esta pessoa Oh anjo de guarda Traz saúde, traz esperança Traz paz Abre o caminho, santo anjo do Senhor Abre o caminho, abre o caminho Dá luz, ilumina, dissipa a escuridão Santo anjo do Senhor Iluminai essa pessoa Amém Nesta fé agora, vamos abençoar o copo com água Perceba que quando a gente abençoa o copo com água Eu gosto sempre, você que já acompanha o Falando de Vida Você já percebeu que quando eu vou abençoar o copo com água Eu sempre faço uma referência Ao tema que nós estamos desenvolvendo no dia E quando a gente fala de água e de sonho, por exemplo São milhões de pessoas, minha gente Que sonham ter água Eu não vou dizer nem ter água descendo por uma torneira Alguns sonham De poder ter um pouco de água potável Mais próximo, por exemplo, da sua casa Sonhos muito concretos Sonhos de muitos brasileiros Que não tem acesso a água tratada Então, sonhemos um Brasil melhor E façamos aquilo que estiver ao nosso alcance Para ter um Brasil melhor Até mesmo nisso a água nos devolve a esta consciência Obrigado Senhor por este copo com água Obrigado pela água que sacia a nossa sede Obrigado pela tua água viva Que vem para nos dar vida e vida em abundância Digno te abençoar esta água também Colocando nela o teu remédio A tua medicina Para que seja um canal de saúde Para o corpo e para a alma de cada um Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Beba na fé Do seu copo com água Que o nome do nosso Deus seja louvado Sempre na sua vida Meu irmão, minha irmã Nós estamos para começar o mês da Bíblia Mês de setembro Então, qual é o lugar Que a Bíblia Ela ocupa na sua vida? Qual é o lugar que esta palavra Ela ocupa na sua vida? Então, leia a Bíblia E eu preparei também para vocês Um livro que incentiva a leitura da Bíblia Você já leu toda a Bíblia? Toda a Bíblia e a Bíblia toda? Você já leu a Bíblia toda? Então, eu preparei Foi o meu primeiro livreto, eu diria até Que eu preparei para ajudar as pessoas a rezarem a Bíblia E olha que já tem muitas edições Eu acredito que já passamos da 15ª edição desse livrinho Lá na Editora Santuária de Aparecido Que é um incentivo a pessoa, é um programa Para a pessoa ler a Bíblia toda em um ano Um programa de leitura bíblica No próximo programa, quando entrar setembro Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com você Eu aguardo você ali na Igreja da Glória Para celebrar conosco Venha estar conosco neste próximo domingo Temos missas às 7, 8 e meia e 10 da manhã Temos às 9 horas na Igreja de São Roque E à tarde também Nós temos missas às 5 É um horário que eu sempre estou E também às 7 e meia da noite Além de às 18 horas No Ambulatório Nossa Senhora da Glória Muito obrigado pela sua audiência Divulgue a nossa web TV A Voz Católica Divulgue o Falando de Vida Até uma próxima Fique na paz E que Deus te abençoe rica e abundantemente Falando de Vida Com o Padre Sérgio Um encontro com Deus na sua tarde Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto